O trabalho do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro conta com órgãos colegiados importantes. São eles o Conselho Superior do MPRJ e o Colégio de Procuradores de Justiça, com seu órgão especial. O Colégio de Procuradores de Justiça é presidido pelo Procurador-Geral de Justiça e composto por todos os procuradores de justiça que atuam nos tribunais. Compete a ele, entre outras funções, opinar sobre a autonomia do MPRJ e sobre assuntos de interesse institucional. Para exercer as funções do Colégio que não são reservadas à sua composição plena, é formado o órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça. A ele, compete, dentre outras funções, dar posse ao Procurador-Geral de Justiça e ao Corregedor-Geral de Justiça do MPRJ. A decana do órgão especial, Procuradora de Justiça Maria Cristina Palhares Telecheia, falou ao MP Cidadão sobre o órgão especial e sua composição. O órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça é, ao mesmo tempo, órgão de execução e um órgão da Administração Superior do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, que é composto de 20 membros. Nós temos dois membros que são natos, Procurador-Geral de Justiça que o preside, e o Corregedor-Geral do Ministério Público. Além desses dois membros, nós temos dez membros também chamados de natos. São os Procuradores de Justiça mais antigos na classe. E aí é bom fazer uma distinção em que a Antiguidade, para esse efeito, ela é na classe de Procuradores e não na carreira do Ministério Público. E nós temos também os dez membros eleitos. As eleições ocorrem a cada dois anos. Nós temos as atribuições macros, que seriam aquelas diretrizes institucionais. Tudo que disser respeito à autonomia do Ministério Público e todas as ações de interesse do Ministério Público passam necessariamente pelo órgão especial. Outro órgão colegiado da instituição é o Conselho Superior, que fiscaliza a atuação do MPRJ e zela pelos princípios institucionais. O Procurador de Justiça Marcelo Daltro, decano do Conselho Superior do MPRJ, falou ao MP Cidadão sobre a formação e as atribuições do Conselho. O Conselho Superior do Ministério Público é um órgão composto por dez integrantes, sendo oito eleitos pelos promotores e procuradores de justiça e dois não eleitos, que são o Procurador-Geral de Justiça, que é o chefe do Ministério Público, e o Corregedor-Geral do Ministério Público. O Conselho Superior do Ministério Público tem duas funções principais, como órgão de execução e como órgão de administração superior. Como órgão de execução, a função principal do Conselho é rever as decisões que os promotores de justiça tomam de arquivar inquéritos civis públicos e também examinar os recursos que os interessados fazem contra essas decisões. Se o Conselho Superior entender que a decisão está errada, ele determina o prosseguimento do inquérito ou determina o promotor que promova a ação civil pública. Se entender que a decisão está correta, arquivo em definitivo. Como órgão de administração, o Conselho Superior tem duas funções principais. A primeira é indicar ao Procurador-Geral de Justiça, os promotores e procuradores capacitados a serem removidos ou promovidos. E também acompanhar os promotores de justiça no estágio probatório. O estágio probatório é aquele período inicial da carreira em que o membro do Ministério Público é acompanhado e pode ser confirmado pelo Conselho Superior ou excluído da carreira pelo Conselho Superior.